A liberdade, a liberdade era um estado cheio por causa das frases dos velhos, e o medo era o nosso maior escuro. Hoje, nós é caroço o vizinho desse milênio que está dentro da intolerância multiplicada sobre o nosso corpo. É caroço da nova era de vida, de vida e de vida para todos os nossos estandéticos. Nós em uma área que a gente tem novas de vida, de vida para todos os nossos estandéticos. A nossa cara, a única indivíduos que a bonita melha as páraes que eu vejo o coração e que elas sejam com vocês. A iluminação da minha geração romada, que a malha, que a malha, que a malha. Adão e meus, vocês. Respira. Enxame, acho uma hora da enxame. Amém! 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 Amém!